Aí galera, chegou o momento mais feliz da nossa vida A nossa madrinha, a nossa mãe, a nossa amiga A delícia desse verão, Ivete Sangalo Checo de Ai delícia, ai delícia, ai delícia Ai delícia, ai delícia, ai delícia Te quero delícia, te quero delícia Ai delícia, te quero delícia Cheia de fritose, menina, veneno, corpo de mulher Tem suíde nas curvas, toda gostosa e cheia de axé Sua mal é malência, querida, de se apaixonar De que aqui, cigarete, entra na roda e bota pra quebrar Tem me laço no beijo, aí é do prazer Pesa da elegância, tô feito criança querendo você Te quero delícia, te quero delícia Te quero delícia, te quero delícia E agora baba, baba baby baba Baba baby baba, baba baby baba Eu quero você nesse verão Baba baby baba, baba baby baba Te quero delícia, te quero delícia Te quero delícia, te quero delícia Ah, ah, delícia Te quero delícia Te quero delícia, te quero delícia Cheia de fritose, menina, veneno, corpo de mulher Tem suíde nas curvas, toda gostosa e cheia de axé Sua mal é malência, querida, de se apaixonar De que aqui, cigarete, entra na roda e bota pra quebrar Tem me laço no beijo, aí é do prazer Deus da elegância, salvador, bichirico Te quero delícia, te quero delícia Te quero delícia, te quero delícia Ah, ah, delícia Te quero delícia, te quero delícia Então baba, baba, baba baby baba Baba baby baba, baba Eu te continuo, deixa eu desesperar Eu te citava, baba baby baba Baba baby baba, baba baby baba Eu te quero delícia, eu te quero delícia Te quero delícia, te quero delícia Ah, ah, delícia Eu te quero delícia, te quero delícia Te quero delícia Pissirico delícia Pissirico delícia Pissirico delícia Pissirico delícia Obrigada pelo convite Sou madrinha com muito orgulho dessa banda Porque eu acho que o samba baiano, o pagode, o samba de roda Tem muito a oferecer para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo E eu tenho a alegria de ser da sua geração, de conviver com você Que você é um cara especial Gente, não é à toa que a gente ama Pissirico, né? Não é à toa Pissirico delícia Pissirico delícia Um beijo, amor, e fiquem com Deus Aproveita bem essa festa Vete Eu vou sair por aqui também, que eu sou chique Eu te quero delícia Um beijo, hein? Super axé É aí, galera! Salta, banda! Pissirico! Ivete Sangalo, Machá Brasil! Tá certo? Tá certo? Oh, mãe Preste atenção A dança nova Que é a cara do verão Oh, mãe Preste atenção A dança nova Que é a cara do verão Dança, John! Sai! Sai do chão, vai! Dança, John! Dança, John! Dança, John! Dança, John! Dança, John! Dança, John! Menino e menina, titio e titia, rapaz Também pode fazer Também pode fazer Menina, titio e titia, rapaz Hoje também pode fazer Também pode fazer Dança, John! Quebra a vida! Dança, John! Quebra a negura, amor! Dança, John! Até o chão Até o chão Chão, 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 chão! Dança, John! Dança, John! Dança, John! Dança, John! Dança, John! Os fotógrafos tudo doido pra pegar uma calcinha Mas eu tô de shortinho Dança, John! 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 Segura o sininho aí, segura o sininho aí Vamos aqui comigo Vai mudar o tom, tá? Ai ai, olha, ela é toda boa Ai ai, olha, ela é toda boa Eu disse, ai ai, olha, ela é toda boa Ai ai, olha, ela é toda boa Segura o swing e puxa mais uma do pisces A, a, a A sua tia em cima, mas o gostoso é em baixo Tata, 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 tata Vamos brincar A zuadinha do amor A zuadinha do amor A zuadinha do amor A zuadinha A zuadinha do amor A zuadinha do amor A zuadinha do amor Jogamos pra cima E a zuadinha em cima Mas o gosto sem imagem Su, su, su Miserico Juntos aqui Piserico Meu marido me dizia Mais ou menos assim Na noite passada Essa mulher enlouqueceu Ela até vai Ela pirou de vez Eu vou dizendo assim Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Então o negócio é o seguinte À medida que a bateria vira A guitarra entra Lá ele Solta maestro Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Eu ia ter que ter que ter que ter Vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai no cavalinho A palmadinha A palmadinha Na palmadinha, quem dá palmas sou eu Na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha, essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim, vai Oh, vai no cavalinho, vai Oh, vai no cavalinho, vai Vai, vai no cavalinho, vai, vai no cavalinho Olha, potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão vai cair no galó Olha, potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão E aí, na palmadinha Na palmadinha, quem dá palmas sou eu Na palmadinha, na palmadinha Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez E eu vou dizendo assim, vai Oh, vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai, 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 vai Oh, vai no cavalinho, vai, vai, vai Olha, potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão vai cair no galó Olha, potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão vai cair na palmadinha Quem dá palmadinha Quem dá palmadinha sou eu Da palmadinha Da palmadinha Da palmadinha Vai, carvaz aqui Ei, velho, tira Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer ir na palmadinha Ela pirou de vez Eu vou dizendo assim, vai Tem uma música que eu tô doida pra cantar, mas não pode, minha gente Mas é uma música que tá, ó Tá aqui Fala de poder O poder tá onde? O poder está onde? Então vocês vão falar que o poder tá na veta Veta sou eu Vocês começam Um, dois, três O poder tá na veta O poder tá na veta O poder tá na veta Está onde? O poder tá na veta O poder tá na veta Olha, olha, o poder está na veta Por favor, que eu sou mulher Eu sou mulher que eu não posso dizer qualquer coisa por aí Vá O poder está na veta O poder está na veta Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Oh, vai no cavalinho Vai, vai Oh, vai no cavalinho Vai, vai No cavalinho Alô, Leocrate Segura o barcode Segura, 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 segura Au Pele bronzeada, mulher brasileira é a coisa mais linda Chamada de avião Corpo de violão A maior obra prima Em todos os cantos do universo se vê várias horas brilhar Futuro pecado que o homem sempre quer desfrutar É obra divina que nasceu para o nosso fim E quem ama a Ivete se agarra o levante o dedo e grite Maravilhosos meus elogios não são à toa Você é a água que mata minha sede Ela é toda boa, ela é toda boa Ó titima, coroa, corinha, coroa, corinha, coroa, coroa, negona, mulher brasileira, ai, 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 ela é toda boa Ela é toda boa, toda boa, é toda boa Ela é toda boa Ela é toda boa, toda boa, essa aí é toda boa Falei, velha e bronzeada, mulher brasileira, a coisa mais linda, amiga, chamada de avião, corpo de violão, a maior abertura Todos os cânceres do universo de brilhar, fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar É o amor divino que nasceu para o nosso bem, e quem curte o enchanté, levante o dedo e grite Maravilhosos meus elogios não são uma toa, você é a água que mata minha sede Ela é toda boa, toda boa, ela é toda boa Ó titima, coroa, 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 Favela eu, favela, favela eu sou favela Respeite o povo que vem dela Favela eu, favela, favela eu sou favela Favela eu, favela, favela eu, favela Favela eu, favela, favela eu, favela Essa eu aprendi com o filho de Saulo, João querido Favela eu, favela, favela eu, favela Favela eu, favela, favela eu, favela Respeite o povo que vem dela Favela eu, favela eu, favela eu, favela Favela eu, favela eu, favela eu Pois até quase na hora do nosso bonde passar Levando a galera que faz as loucuras Pegar no batente nessa vida dura E acordar bem cedo pra ir trabalhar, vem E mesmo assim não perde sua fé O samba de roda no pé A alegria da alma é sonhar Ô favela, ô favela, favela eu sou favela Respeita o povo que vem dela Ô favela eu sou favela Isso não é reggae, isso não é samba É a harmonia que vem de Luanda Isso não é reggae, isso não é samba Gilberto, é um beijo É a harmonia que vem de Luanda Kuduru, Kuduru Você faz assim, você faz assim Kuduru, Kuduru, Kuduru Você faz assim Kuduru, Kuduru, Kuduru Isso não é reggae, isso não é samba Isso não é reggae, isso não é samba É uma mania quebra no Kuduru Kuduru, Kuduru, Kuduru Você faz assim Isso não é reggae, isso não é samba É uma mania Mas isso não é reggae, isso não é samba É uma mania Tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, tchucu gostoso É uma mania Oh, toda boa Ela é toda boa É toda boa, toda boa Bele bronzeada Mulher brasileira baixinho, quero ver Eu mando a jovem, filho do dia inteiro Na velha, prima Todos os canso, universo, velha, brilha Fruto do pecado que o homem sempre quer É obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama invete sangalo, levante o dedo e grite Maravilhosas, meus elogios vão soar A Bahia que mata a minha sede Toda boa, toda, toda boa É toda boa, toda boa É toda boa, toda boa, toda boa Salve as mulheres gostosas da minha Bahia Alá, piscirico! Te amo! Bimiguete Sangalo Boa, Jinho! Boa, quer! Bimiguete Sangalo É a TV Salvador, no festival de verão! Dançando desse jeito assim, dançando desse jeito assim Balançando um pouco, sou ninguém gostoso Balance, balance assim, vem dançar com a Invetinha, a gostosa do verão Vem, 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 vem Arrocha bem gostoso, chama essa menina, bota pra mexer aí Arrocha bem gostoso assim, dançando desse jeito assim Dançando desse jeito assim Vai dançando o bar e todo Juninho, vá! É na forma da lei que eu vou te falar o que eu sei, meu irmão Ela é problemática Eu falei, ela é problemática Ela é problemática Olho de tanteira, tá ligado em tudo Tem maldade nas coisas do mundo, a menina não é brincadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Mas ela toma conhaque, cachaça, cadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Ela é o quê? Ela é problemática Eu sou muito problemática Eu tenho vários problemas Ela é problemática Ela é problemática É na forma da lei que eu vou falar o que eu sei, meu irmão É na forma da lei que eu vou falar o que eu sei, meu irmão É na forma da lei que eu vou falar o que eu sei, meu irmão Ela é problemática Sim Ela é problemática Eu falei Ela é problemática Ela é problemática Só as cabeças Só as cabeças Eu disse só as cabeças Só as cabeças Falei Só as cabeças Só as cabeças Falei Só as cabeças Só as cabeças Falei essa cabeça Quero ver você, negão Quero ver você, negona, nesse pagode gostoso Eu vou contar pra vocês Quando eu tô em casa Eu só ouço o pagode Eu só ouço o pagode Eu só ouço o pagode Porque eu gosto Eu gosto de pagode Porque eu gosto Eu gosto de pagode Porque eu gosto Porque pagode é muito se dançar E a Bahia faz bonita esse pagode Só as cabeças 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 Eu disse só as cabeças 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 É na forma da lei, eu vou falar o que eu sei É na forma que eu vou dizer negão É na forma da lei, eu vou falar o que eu sei Quebra! Eu disse que ela é problemática Falei que ela é problemática Eu disse que ela é problemática Ela é problemática Para tudo, para tudo, para tudo Gugudadá, gugudadá, se você pedir vai fatigar Gugudadá, gugudadá, gugudadá Se você iria mal ou de money Gugudadá, gugudadá, eu disse que máquina de caça Eu disse toma negão Toma chaveira, toma negão Chega um emenda Gugudadá, gugudadá, toma chaveira Marei se vindo, umu na boquina Gugudadá, gugudadá, se você pedir vai fatigar Gugudadá, gugudadá, se você pedir vai fatigar O gudadá, o gudadá, se você tem disso aí mais pra O gudadá, se eu gudadá, se eu tenho mais pra Mas esse é o novo hit, a cara do impera Puxa as pernas de mamãe, eu disse então Eu bebei a flor minha, a mãe, o gudadá Já me dou essa triste, a cara do que chora A morena, a gostosa, a norinha, viu, pai? Todas elas vão chutar com a leguna Toma a chuteira, eu disse bom que na bochecha Toma a detoura, toma a chuteira, toma a detoura Peraí, 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 peraí Agora filma as perninhas dele, vai Não puxou as perninhas de mamãe? É a cara do pai, olha aí A cara de Daniela, ué O pessoal vai tomando que não tinha foto do pequeno, olha aí, ó Lá, vai, mãe, eu não pezinho, vá Volte pra seu peixe, volte Lá, vem, vai Lá, vem, vai, lá vomir tę a ser a hora de milho para cortá-lo Patrícia, faz um cacarão é passado, uma salva de palmas Mas esse é o novo vídeo, cara do riqueira Todo mundo na mucuca, o desliga O bebê a perinhar, não é? Eu mostrei, gostaram? As olheiras, as olheiras, as gostosas, as olheiras Mas todas elas vão chutar Toma negona, toma chupeta Toma negona, na boca e na bochecha Toma negona, na boca e na bochecha Eu disse chore na minha Chore na minha Quer chorar? Chore na minha Chore no lobo mal Eu sou o lobo mal Eu sou o lobo mal O que você vai fazer? Samba, Lisboa! Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Oi chapéuzinho Onde você vai sair em mim, que eu vou atrás Onde você vai sair em mim, que eu vou atrás Onde você vai sair em mim, que eu vou atrás Pra que você quer saber? Pra que você quer saber? Porque eu sou o lobo mal Sou um lobo mau Sou um lobo mal Sou um lobo mal Sou um lobo mal Eu sou um lobo mal Nessa dubla eu tinha que ser o lobo mal, né gente? O que você vai fazer? M steer! Vou te comer, 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 pedi pra parar Vamos de chupeta? Vai! Toma, neguna Toma, neguna Não, 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 realmente, peraí Vocês estão cantando chupeta aqui em Lisboa Realmente Eu já entendi tudo É amor É amor Me dê o tom aí, Maestro Toma, neguna Toma, neguna Toma, neguna Na boca e na bochecha Toma, neguna Toma, neguna Toma, neguna Atenção Gugu, data Gugu, data Se você pedir, pai, vai te dar Gugu, data Gugu, data Se você pedir, pai, vai te dar Se você pedir, pai, vai te dar Gugu, data Gugu, data Se você pedir, pai, vai te dar Mas esse é o novo hit da cara do meu verão Todo mundo na muvuca Vem com o dia do suingão O bebê, a perinha do amor Já virou nessa criança Mas ela só quer chorar A morena A gostosa Muito agudo E todas elas vão chupá, papá Toma, neguna Toma, neguna Eu disse Toma, neguna Na boca e na bochecha Toma, neguna Toma, neguna Toma, neguna Toma, neguna Na boca e na bochecha Gugu, data Gugu, data Se você pedir, pai, vai te dar Gugu, data Gugu, data Se você pedir, pai, vai te dar Gugu, data A meu comando aqui Se você pedir, pai, vai te dar Um, dois, três Superman ficou fraco O pinguim jogou Criptonita Lex, Luthor Vitoriga Roubaram o laço Da Mulher Maravilha Superman ficou fraco O pinguim jogou Criptonita Oi, Lex, Luthor Vitoriga Roubaram a nossa mulher na vida Polita da justiça Toda dominada Agora são em sua saída Faz, faz Mulher Maravilha Faz, faz O pinguim jogou Foi, faz, faz Foi, faz Com o Superman Vai, vai Vai, vai Vai, vai Espera aí O que foi? Você quer cantar mais, né? Eu vou perguntar para o Platéia Se ele pode cantar mais Platéia, Danilo, quer cantar mais Pode? Ele disse que quer arranjar Uma esposa aqui em Lisboa Eu tô precisando, hein? Pedi pra parar Não está Instituído hoje A partir de hoje A sessão Pagodão da presidenta E pra começar esse primeiro dia de trabalho Eu pergunto a vocês O que é isso? O que é isso? Simbora! Izete Sangão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, sim, sim Sim, 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 sim Não! Aqui, Salvador Aqui, em cima e embaixo Em cima e embaixo Olha o seu, mãe Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Eu disse não Agachou Agacha com o dedo no chão E a galera diz Agacha com o dedo no chão Isso é sucesso internacional Abricionar! Sim! Que 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 a repousina? O que a repousina? Sim, sim, sim... Não, não, não! Não foi isso aqui! Dior! Sai de bomba, sim Bravo Festival de Verão, ao vivo E aí, festival? As duas mãos pra cima quem tá feliz Joga as duas mãos pra cima quem tá feliz Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Isso Um, dois, três, três Viver pra sempre com você É o meu desejo, me viciar no seu prazer Aqui eu quero te abraçar Me botar no colo, me faz cafuner Aí, fia, tira, vindo Seu menino é lindo Seu menino é lindo Seu menino é lindo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Sua menina linda Sua menina linda Sua menina linda Você vai ser tão bom Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai ser tão bom Que coisa linda do festival Vai ser tão bom Te dar carinho Faz cafuner na cabecinha Cafuner na barriguinha Vai descendo Com vocês a presidenta nessa surra Viver pra sempre com você É o meu desejo Me viciar no seu prazer Escrava do teu beijo Acorda, eu quero te abraçar Te dar meu desejo Fazer amor com você E aí, galera Me botar no colo, me faz cafuner Vigilma, confio enquanto estou dormindo Meu menino lindo Meu menino lindo Meu menino lindo Eu vou te dar carinho Sua menina linda 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 Vai ser tão bom Vai ser tão bom Vai ser tão bom Vou te dar carinho Faz cafuner na cabecinha Cafuner na paliminha Vai descendo, Jerry Fantasma, mata a manhã Faz cafuner na cabecinha Vai descendo, Betinha Assim vai matar a Bahia Sua menina linda Cafuner na paliminha Cafuner na paliminha Vai descendo, Jerry Assim vai matar a Betinha Sua menina linda Sua menina linda Sua menina linda Sua menina linda Vai descendo, Betinha Vai morrer, vai morrer Assim o amor não vai dar Fantasma, mata a mão Fantasma, mata a mão J.I. Fantasma A torcida do Florente está aí E a do Florente, rapaz Um grito pro Fantasma Estourado É do Brasil 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 É de City do Brasil É de City do Brasil É de City, meu gritão Aí, meu povo É do Brasil É do Brasil É do Brasil É do Brasil O bicho vai pegar agora Essa dança é muito fácil de aprender Corre de sítio, você vai fazer Direita, esquerda, até de manhã Você vai fazer Pra direita, pra direita, vai Direita, esquerda, vem Esquerda, direita, cidade é nossa Direita, esquerda, vai Esquerda, direita, e aí Então, todo mundo Tá todo mundo fazendo Coisa linda Tá bonito Tá lindo, galera E aí? Salvador Já pegou Nordestino Sangue bom A Bahia O meu resistir É de sítio Bota baixinho, bota baixinho Galera Bota baixinho, bota baixinho, bota do bem Eu queria dizer o seguinte É um momento muito especial na minha carreira Muito marcante Um momento lindo do pagode baiano E eu queria que vocês Celebrassem conosco Do nosso jeito assim Do nosso jeito assim Joga a mãozinha pra cima Vai Joga a mãozinha pra cima Galera Bate na palma Da mão que eu quero ver Coisa linda, bate forte Essa dança é de sítio Essa dança é muito fácil de aprender Um momento que eu quero ver Coisa linda, sete você vai fazer Direita, esquerda Até de manhã Você vai fazer o boração Direita, direita, esquerda Esquerda Direito Esquerda Direito Esquerda Todo mundo Sabonismo, galera Rosalina Salvador Já pegou Nordestino Sangue bom A Bahia Não resistiu É de City É Brasil Direita Esquerda Esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita Vamos Vamos Alex É de City Thierry É Pagode do Brasil Quem gostou não gritou Salve o Pagode da Brasil Ivete Sangalô A presidenta da Bahia Que gostou Que gostou Que gostou Obrigado Ivete Sangalô Valeu Salvador Muito lindo Ed City Ed City Valeu gente Obrigado Alex Sai de Bamba Ed City Na carreira Sol Arrasando E Thierry A frente do Fantasmão Bom respeito Que eu tenho Por esses três artistas Obrigado E pelo Pagode da Bahia Que não é brincadeira E Salvador É tudo nosso Ivete Sangalô Ela meteu de óculos sem lente Alex Que que é isso Banda do bem Que que é isso Que que é isso Eu disse Chore na minha Chore na minha Bahia é Que é isso Chore na minha Chore na minha Para tudo Só batera Negócio que eu piro Quando eu ouço Eu piro mais Na interpretação Do cantor Que ele faz assim Cinco horas da manhã Você quer ligar pro boi Escolha a operadora É cinco horas da manhã Você quer ligar pro boi Escolha a operadora Vai Oi 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 Bahia é Que é isso Qualquer operadora São cinco horas da manhã Você quer ligar pro boi Escolha a operadora Cinco horas da manhã Cinco horas da manhã Você quer ligar pro boi Escolha a operadora Oi 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 Segura Vamos na mão do ai Ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Ai, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui Vamos fazer o ai, ai, ui, ui No break vocês falam o inverso de TMC2, ok? Um, dois, três Ai, ai, ui, ui Ai, 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 ui, ui 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 E cinco horas da manhã Você quer ligar pro boi Escolha a operadora Cinco horas da manhã Escolha a operadora Oi, oi, ui Oi, ui, ui, ui E cinco horas da manhã Oi, ui, ui, ui Oi, ui, ui, ui Vós, vós, mulher maravilha Mas vós, vós, mulher maravilha E vós, vós, mulher maravilha Salva o pagode da Bahia, adora o pagode Tem o maior carinho cantar Linta Falcão Os meninos do pagode piscirico Ih, tanta gente boa Ai, meu Deus Faltam dez minutos pro show acabar Ainda tem quatro qualidades de música aqui Poxa, eu canto, eu canto Eu canto, minha filha Vá, vá Agora tem que mexer a cabecinha A cabecinha Eu pergunto Ei, tu quer beber? Não quer por quê? Tu quer fumar? Sim, não quer por quê? Vou não, quero não Minha mulher não deixa Não vou não, quero não Oh, não, quero não Faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, posso não Vamos ouvir Ei, não é o Fusquinha? Vamos pra mim Numa cidade de santo toca lá E aí, lá em Marli Tem que ver de sangra no rei Oh, não quero não Posso não Minha mulher não deixa não Quero não Posso não Oh, não quero não Posso não Minha mulher não deixa não Quero não Ei, tu quer beber? Não quer por quê? Tu quer fumar? Não quer por quê? Não vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Alô, Daniel Não vou não Sai do camarade Minha mulher não deixa não Quero não Posso não Ei, não é o Fusquinha? Vamos sair Numa central de santo pancala E aí, lá em Marli Tem que ver de sangra no rei Oh, não quero não Posso não Minha mulher não deixa não Quero não Eu disse, eu disse, oh, não Não quero não Posso não Minha mulher não deixa não Quero não Posso não Eu não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Legenda por Sônia Ruberti